Quem é, como o Romero corta os pés da pente, como o Iniciado sabe-se, você e eu, Deus me beija de mar, que cristão, que beijos, a linha antiga, rindo na fogueta, com luz cruzando o céu de madrinha, é cem ônibus, que Jesus me quer, que vira, dez sentinações da África primeira, cortam cinco pratos, um dentro do sul, ai, 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 o libertado da clave de sonho, bandeira, como os caratais em pé na casa, venha, do agro aqui em neve na sua galinha, ai, 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 vês lá na cidade, vem, vem, é... como o Romero corta os pés da pente, como o Iniciado sabe-se, O policiado sabe assim, você e eu Dois bandejos do mar de cristal Um beijo A linha antiga a tempo da fogueira Com a luz cruzando o céu de madureira Você é anônimos E dizendo que é inferior Pepeira Das indirações da África Pepeira Cortam-se do prato sobre a missão Ai, ai, ai Porque é a chave da Flamengo só Pepeira Como carnaval em feira prata Foda-se do prato na cama Ai, ai, ai Que é a chave da Flamengo só Pepeira Foda-se do prato na cama Foda-se do prato na cama Foda-se do prato na cama La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Obrigado.